Já há um vídeo aqui do novo, esse novo era o conhecer da nossa área. É isso, o meu amigo, o nosso amigo, o povo é mais e mais. Foi em casa, o povo é mais e menos que muitos anos da história. Tem uma questão que tá altando e outra coisa deve ter um tempo de trabalho. Você vai para falar sobre o serviço da saúde, nem um dia? A saúde é muito andoso do cheiro. Em casa, a saúde é muito importante para vocês. Chee! Para a cidade, a saúde é muito importante para vocês. Por último, a saúde é muito importante para vocês. Obrigado.